Fala pessoal, beleza? Eu sou o Carlos Tunado e estou trazendo o Arataque 2, jogo nostálgico com uma pegada nova gente, eu amei o jogo, estou trazendo a primeira e a segunda missão, mas eu vou estar fazendo as outras, esse jogo me lembrou muito da minha infância nos arcades, mas é totalmente reformulado, é um jogo que me lembrou muito da minha infância, um jogo com uma inovação gráfica, gostei muito do gráfico, um gráfico simples e bonito, poucos detalhes e algumas arranjos, ficou maravilhoso, principalmente no meu primeiro chefão, eles se focalizam na minha trilha, muito bom mesmo, o jogo está de parabéns, espero que vocês gostem, só peço que compartilhe o vídeo com os amigos nas redes sociais e vamos então começar a jogar esse jogão gameplay para vocês, com muito carinho. Fala pessoal, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fala pessoal, vamos lá, vamos lá. Fala pessoal, 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 vamos lá. Fala pessoal. Fala pessoal. Fala pessoal, vamos lá. Fala pessoal, vamos lá. Fala pessoal, vamos lá. Fala pessoal, vamos lá. Fala pessoal. Fala pessoal. Fala pessoal, vamos lá. Fala pessoal. Fala pessoal. Fala pessoal. Fala pessoal. Fala pessoal. Fala pessoal, vamos lá. Fala pessoal, vamos lá. Fala pessoal. Fala pessoal. Fala pessoal.